Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, um novo quadro Ai que maravilha Nossa senhora Antes de começar esse vídeo, vamos pedir os Mil likes Essa é a meta para esse vídeo, ok? Muitas perguntas, muitas perguntas Vamos começar essa brincadeira Agora Pergunta de Ian Cardoso Você a responde, qual é a cor do cabelo da Abby? Não precisa almoçar, só falar, tá bom? Será que ela é careca? Pergunta de Almeida Junior Hashtag C.A.Responde Vocês sofreram preconceitos quando vocês se casaram? Admiro vocês, manda um salve pra eu Primeiramente, um salve pra você, Almeida Junior Da minha parte, da minha família, não sofri preconceito nenhum E foi muito bem aceito Normal, numa boa E você? Eu sofri preconceito Aqui nos Estados Unidos É muito estranho Casar com 16 anos E ela é com 28 Então eu perdi muitos amigos E alguns familiares Não conversam mais comigo Pergunta de Igor Charlie Hashtag C.A.Responde O que a Abby acha dos valores Dos produtos no Brasil? Baby, sabia que no Brasil Uma bala de chocolate É muito mais que 5 ou 10 reais? Pergunta de Nicolas Alvim Hashtag C.A.Responde Vocês pretendem mudar de cidade ou estado futuramente? Bom, eu pretendo Não sei se a Abby pretende Eu pretendo A nossa vontade, nosso sonho É mudar ou pra Califórnia ou Orlando Uma cidade mais gostosa de se viver Não que aqui não seja E nós preferimos um lugar com praia Com comida brasileira Exatamente Eu quero sair Eu também Pergunta de Eduardo César Eu tava no fluxo e avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau 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 Ela que é pau 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 Ela que é pau Pau Pergunta de Epic Series Hashtag C.A.Responde Quais são os seus personagens favoritos de The Walking Dead? Bom, meus personagens favoritos do The Walking Dead são Daryl, Rick e Glenn E meus são Michonne, Maggie e Glenn Pergunta de Bia Maia 15 Hashtag C.A.Responde O que vocês mais admiram em do último? Deixem já abraços Gorda Gordo Ah, você que é gorda Não, é você que é gorda Ah, você é muito mais gorda Não, você é mais gorda Abraços Abraços Pergunta da Julia F. Santos Hashtag C.A.Responde Se vocês dois pudessem viajar para qualquer lugar do mundo Para onde vocês viajariam? Beijos Amo vocês Casal América Primeiramente, um beijo pra você também O país que eu tenho muita vontade de conhecer é a Nova Zelândia Mas tem outros lugares que eu quero conhecer muito também O lugar onde eu quero ir é Punta Cana que fica na República Dominicana É um lugar muito bonito que tem praias e tal Mas claro, eu também quero viajar e ver o mundo inteiro Pergunta de Vinicius Henrique Hashtag C.A.Responde Como vocês ficariam caso acabassem no YouTube? Tá maluco? Pergunta do Terry Hashtag C.A.Responde Como os americanos costumam ver os estrangeiros? Existe algum preconceito ou algo do tipo que seja ele turista ou para trabalho? Existe um pouquinho de preconceito sim Principalmente contra os estrangeiros que não falam inglês perfeitamente Ou que não se comportam igual os americanos As pessoas que ainda tem as coisas da cultura deles Isso também depende da região dos Estados Unidos Alguns lugares tem mais preconceito do que outros Top errado Pergunta da Luciana de Niner Na Pop Zen Pergunta da Daniela Hashtag C.A.Responde Qual é o maior sonho de vocês? Beijos, sucesso Beijos pra você também, Daniela O meu maior sonho é poder sustentar minha família E ter uma família bonita e educada E outras coisas mais E o nosso canal cresce cada vez mais E viajar pelo mundo e dentro de outras coisas São muitas coisas que a gente sonha Eu também tenho muitos sonhos Mas eu acho que eu tenho os mesmos que o Daniel falou Eu quero que nossa família viva bem Nós podemos viajar pelo mundo E que nosso canal cresça e dê mais inscritos Pergunta do Logax22 Hashtag C.A.Responde Qual seria a reação de vocês se completassem Um milhão de inscritos? Abraços Baby Já pensou um dia que se a gente chegasse a um milhão de inscritos? Será? Esse DJ é tão fung, man Pergunta de Bomfim Silva 100 Hashtag C.A.Responde Dan Yabe Minha pergunta é relacionada a armas Como são as leis aí sobre armamento E se vocês têm ou têm vontade De ter uma arma Obrigado e curto muito os vídeos de vocês Bom, relacionado a esse assunto Eu vou dizer só a minha opinião em relação às armas Eu acho que não é positivo E ao mesmo tempo é positivo Depende da situação Eu não gostaria que meus filhos vissem armas dentro de casa Mas eu tenho vontade de colecionar e colocar na parede Essa é a minha opinião Mas não acredito que seja positivo para o país A pessoa possuir armas Eu concordo com a opinião do Dan E eu vou explicar um pouquinho sobre essas leis aqui Cada estado tem o direito de criar leis Sobre coisas assim Tipo armas e outras coisas mais Então, depende muito do estado Eu sei que aqui Você não pode ser alguém que já fez algum crime E você tem que ter uma permissão Uma autorização do estado Para poder ter uma arma Você tem que fazer um curso E mais algumas coisas E depois, quando você tiver sua arma Você tem duas opções Você pode pagar uma taxa Para poder esconder sua arma Tipo dentro de uma bolsa Ou algo do tipo Ou você pode pagar menos E ter que levar a arma Um jeito que deixa a arma à mostra Para outras pessoas Lembrando que nós moramos em Nashville Tênis, ok? Bom, galera Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo Esse like aí para bater Você que ainda não deixou a pergunta Ou não foi selecionada Deixe aí os comentários Enche de comentários Para a gente poder selecionar perguntas Sobre nós Sobre nossos peidos Sobre nossas coisas tão interessantes Do Estados Unidos também Lembrando Somente as perguntas Nos comentários Deste vídeo Vão para o próximo Na semana que vem Ok? Não se esqueçam De nos seguir Em nossas redes sociais Os links estão Na descrição Galera Também não se esqueçam De se inscrever aqui No editor Do canal Icomitv Vai lá Dá uma força para ele Ele que está nos fortalecendo Nessas edições Desses quadros rápidos E eletrizantes Clica aqui Se inscreve no canal dele E tamo junto Misturado Tamo junto Misturado E Fui